Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui, jogando com o Irã. Neste momento a gente tá atacando o Afeganistão, as coisas não vão maravilhosamente bem, como gostariam, mas esse tá ok, o Japão tá me odiando. Tudo bem. Opa, aquilo ali é bom, hein? É menos 10% de consumo e supply, galera. É maravilhinho. Vamos pegar esses 100 pontos aqui, que a gente vai fazer em 165 dias. Se a gente usar isso aqui, vai pra 116 dias. Ou seja, a gente tá pesquisando aqui essas coisas da velocidade da luz, eu preciso disso aqui depois, né? Eu preciso daquilo ali. Ok. Como é que tá aqui o ataque? É um dos melhores. Só que felizmente eu posso recuperar meus equipamentos e esses caras aqui não podem. Isso tá ok. Vou dar uma recuperada aqui. Vou pausar esses caras. Eles basicamente recuperam o supply bem mais lentamente do que eu recupero, tá vendo? Vamos de novo. Forçar ataque e eventualmente esses caras vão cair. Assim que eles caírem, a gente vai forçar ataque em outros lugares. Acho que isso tá ok. Você tá sem saber o que fazer? Entra aqui, vai. Talvez esse cara aqui poderia vir dar uma ajuda. Vem pra cá e dê um ataque aqui. Tá mais um carinha ali pra ajudar a gente. Nossa... Nossa justificativa terminou? Pior que terminou. Uau. 4 de julho. A gente tá em 6 de maio. Eu preciso terminar isso aqui logo. Eu preciso muito terminar isso aqui logo. Caras aqui não estão vacilando. Esse cara que tá aqui... Eu vou te pedir pra andar pra cá. E você também. Eu vou te pedir pra andar pra cá. É um ponto que a gente tem que fechar aqui, tá galera? Deixa eu fechar esse ponto. Ok, ok. Ali ainda não foi. Você parou de atacar. Ataca lá. Você parou de atacar. Ataca de novo. Você parou de atacar. Ataca aí. Vamos parar de atacar indefinido, não. Manter o ataque aqui sempre. Que eventualmente esses caras vão cair. Esse cara ali já vai parar. Então você começa. Você também começa. Cara que pode começar também. Aqui eu quero esforço em doutrina. Pra gente pegar as doutrinas mais rápido. Aquele cara ali vai quebrar daqui a pouco. Esse cara que tá vindo pra cá pode atacar também. Não tem problema nenhum. E ok. A gente vai começar a quebrar isso aqui agora, né? Tem uma travessia de rio. O fenomenal ali, tá vendo? O cara aqui pode parar um pouquinho. Uma segurada aí. Você recupera. Go guys. Volta a atacar. O cara ali já parou. O cara aqui tá indo pra... Sabe-se lá onde. O cara aqui vai parar também. Parou. Recupera aí. Legal. E aí? A gente já recuperou um pouquinho. Ataca ali. Eventualmente esses caras vão cair. O cara para aqui um pouquinho. Agora sim, galera. Agora a gente avançou aqui, né? Avanço bem chato, bem lento. Opa! É quando? Julho. Tá bom. Não tenho mais algum tempo ali pra vencer essa guerra ainda. Ah, aquilo ali tá muito à frente do tempo. A gente não vai pegar aquilo ali não. Vamos pegar um pouco mais de indústrias aqui. Junho, Julho, Itália se juntou ao eixo. A gente vai começar a fazer a zoeira dela. A gente tá em junho. Perfeito. Ok. Ah, ok. O que eu quero desses caras aqui agora, galera? Todos vocês, por favor. Todos vocês. Vocês vão fazer... Ah, tem um cara aqui que a gente não precisa. Eu sei. Eu quero que esses caras façam uma linha aqui. E vocês vão atacar nessa direção. Vem pra cá. Preciso daqueles exércitos ali. Você também pode vir pra cá e pra cá. Os dois ataquem aqui. O cara ataca aqui. Esse cara e esse cara vão atacar aqui também. Então, esse aqui é o ponto que eu vejo que a gente consegue alguma coisa. A gente vai focar o ataque ali. Deixa eu ativar esse aqui de ataque. E depois a gente vai ativar o ataque de todo mundo. Mas primeiro a gente tem que conquistar esse ponto aqui, tá, galera? Esse ponto aqui é um ponto importante pra gente. União Soviética tá querendo entrar na guerra. Por enquanto não. União Soviética. Por enquanto não, minha querida. Por enquanto estamos de boa. Você pode atacar aí também. Todo mundo ataca aí. As caras chegaram ali em cima. Cartilharia. A gente já vai pegar outra coisa. Taca aí. Vamos ver o que a gente tem aqui, galera. Cartilharia. Não vale a pena descer. Vamos pegar mais o próximo nível aqui de equipamento de infantaria. No dia 28. Tem que prestar atenção nisso. Tem que declarar aquela guerra ali. Primeiro. Tá. Eu tenho um probleminha. Que eu já deveria ter pensado nisso. Você e você vão vir pra cá. Vão vir pra cá correndo. Tipo, muito. Muito. Vocês não estão correndo o suficiente. Talvez agora estejam. Tá. Eu preciso declarar essa guerra aqui. E eu vacilei aqui. É. É a vida. Ah. Let's go. Vamos declarar essa guerra. O cara ali vai se movimentar right away? Não. Movimentou. Bom. Galera toda entrou na guerra. Legal. Hum. Isso foi ruim. Por que o Afeganistão entrou? Ah. Crap. Crap, galera. Tá bom. Vocês agora atacam aqui. Você ataca aqui. Você ataca aqui. Cadê o cara daqui? Você sobe pra cá e ataca aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Por enquanto é isso. Forçar aquilo ali. Eu acho que é o suficiente pra fazer o Afeganistão a não... Não... Ganhar a guerra. Quer dizer, captular. Perdão. Isso aqui eu acho que é o suficiente pra fazer isso aqui captular. Perfeito. Ok. Captulado com sucesso. Era o que a gente esperava. Esse puxe aqui, galera, é tipo impossível de ser feito, tá? Impossível. A gente não vai fazer aquele puxe por ali, não. Eu não vou posicionar meus exércitos aqui. Cara, vai dar ruim. Lá na frente vai dar ruim. Eu vou entender eventualmente por quê. Vai dar ruim, vai dar ruim. Mas que vai dar ruim, vai dar ruim. Linha ofensiva a gente vai fazer pra cá. Depois. Esses dois regimentos aqui, eu quero que vocês, de fato, fiquem aqui. Que vocês ataquem. Nessa direção. Certo. Certo. Vou ver, ó. Pra cá. E esses caras, eu vou destruir isso aqui. Oh, crap. Lá de novo, galera. O famoso miss-click do Aka. Ok. Então, eu quero que todos esses caras venham pra cá. Agora sim. Mas pra lá, a gente tá juntando um pouquinho de equipamento e tal. Naquela guerra ali, eu já pretendia fazer a União Soviética nos ajudar. Só que o que nos atrapalhou aqui, galera, foi o fato... Aqui também a gente deveria justificar no Tibete, tá? Deveria justificar aqui no Tibete. 195 dias, 39, tá? Vamos justificar ali. Tomara que os coisas não garantam, tá? Tomara que os coisas não garantam nisso. Garantir é a vida. Enfim. Ah, Japão, eu posso te enviar um diplomata? Você aceita? Não aceita. Yay! Enfim que a gente não tá ganhando experiência de exército agora. E tá faltando equipamento aqui, né? Faltar equipamento ali não é a melhor notícia. Deixa eu olhar uma coisa. Territórios ocupados. Afeganistão. Uou, a gente precisa mudar isso aqui. Right away. Aqui tá em força policial. Isso aqui tá correto, mas isso aqui tá errado. Força policial aqui também. Uou, já tá em 18 ali. Uau! Deixa eu fazer uma coisa. Vamos mudar você de lado. Você vai vir trabalhar aqui, por favor. Porque a coisa ali tá feia. Vou tentar erradicar aquilo ali. Começar a fazer uso daquelas fábricas, tá, galera? Ah, deixa eu descer isso aqui. Olha só. Caraca, o que? Tá parecendo que eu tô lutando contra... Ah, eu estou lutando contra a União Soviética, né? De alguma forma, o exército soviético... Ah, essa é boa. Essa é boa. O pior é que falta um regimento ali, né? Ah, deixa eu voltar esse cara aqui. Senão vai dar merda. Obviamente vai dar merda. Legal, interessante. Muito interessante em União Soviética. Muito interessante em o que você tá fazendo. Ah, tá bom. Hora de chamar meus amigos soviéticos. Amigos soviéticos. Let's go. Why? Pô, tá zoando. Melhora a relação com os caras aí. Não faz nem sentido. Porra, meu! Opinião de Irã. Porra, tá zoando. O cara prefere ajudar a China do que eu. Mas não, pô. Oh, God! Oh, no! União Soviética, para de ganhar a guerra pros caras. Tá zoando, pô. A União Soviética tá ganhando a guerra pros caras aqui, pô. Aí não, União Soviética. Aí não, pô. 160 dias, proposição de reforço e tudo mais. Ok. Pega aí. Consegui segurar isso aqui, não. Deixa eu ver. Tem um monte de exércitos desses caras aqui. Oh, no. Assim, o seu aliado sou eu, União Soviética. What the fuck? Velho, eu vou perder a guerra. Ai, tá zoando, pô. Tá zoando. Tudo porque a fucking União Soviética resolveu ajudar a China e não o aliado dela. Tem sentido. Deve fazer, né? Sei lá. O bom é ela me atacando aqui e ela me defendendo. Tipo, what the fuck? Tá bom, vamos lá. Deixa eu parar de zoar ela aqui. Vem você e você. Vocês venham pra cá, por favor. Me defender ali que o negócio tá feio. Interessante. Very interesting. União Soviética. Very interesting. Eu me lembrarei disso, tá? Eu me lembrarei disso. Fica tranquilo. E aí? Why? Eu tô com 100 de opinião. Why? Why, União Soviética? Why? Ela me defendendo aqui é demais. Se esse cara tivesse avançado aqui, ele já teria ganho toda a fronte aqui. Vou ser muito sincero. Pera. Agora ela tá se oferecendo pra se juntar. Ah, finalmente, né? Obrigado. Ok. Obrigado, União Soviética. Tamo junto, tá? Tamo junto, União Soviética. Tamo junto. Valeu. Ai, ai. É demais, galera. É demais. Deixa eu diminuir a velocidade que esses caras estão atacando. Eu não quero que eles ataquem a todo custo. Eu quero simplesmente que eles ataquem. Ah, tá no tubo. Eu não preciso entrar nisso aqui, não. Pelo menos eu não acho que precisa. Vamos lá. Deixa eu rolar mais um agente. É famoso. Se você chamando, eu não quero. Mas eu, por conta própria, pode ser. Bom, né? A União Soviética andando com o exército dele todo pra cá agora. O problema é que provavelmente ela vai fazer uma figa nção de puppet. Que não é o ideal. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Perfeito. Tô atacando aqui. Grande parte do ataque aqui sou eu que tô fazendo mesmo. Beleza. Esses caras, de alguma forma, ainda não evoluíram. De alguma forma. Eu quero doutrina ofensiva, por favor. Thank you very much. Cara que não evoluiu também. Ok. Tem buxia juntando aos aliados, tal. Uma zoeira acontecendo. Esse fronte aqui tá zoadíssimo, né? Zoadíssimo. Aumentar aqui, incrementar ele. Mongólia tá indo muito bem. Obrigado. E agora sim as coisas estão acontecendo. Cara, a quantidade de exército da China que tá aqui. O pior é que a China estando aqui significa que ela não tá protegendo ela do Japão, né? Que é o lado ruim da coisa. Ok. Galera, vocês já tinham visto isso? A União Soviética tava ganhando território. Cara, a gente tá segurando com dois... Ah não, tem uns regimentos da União Soviética aqui, né? A gente tá segurando esse monte de exército com isso aqui só. Bom. O avanço tá decente. Irã revolucionário. Isso aí. Toma pro Irã aí que é nóis. Infelizmente a União Soviética daqui a pouco vai tomar, né? Todo o... Cara, isso aqui vai dar ruim. Essa guerra aqui vai dar ruim. O fato do Irã, do Afeganistão, não ter capitulado antes da guerra começar deu uma atrapalhada aqui, uma atrapalhada feia. Vamos contratar a galera aqui? Você é o quê? Sedutor. Sedutor é bom. Seduz aí, nóis. Seduziu. Vamos começar a fazer uma spy network aqui na China. Faz aí. Funcionar esse spy network. Cara, isso aqui tá feio, viu? Ah, já sei. União Soviética. Dá um... Comendo pau ele pra nós. Obrigado. É nóis. Tá bem. Você também. Não? Não. Ok. Obrigado, União Soviética. É nóis. Obrigado, obrigado, obrigado. Tudo bem que meio que você me deve isso, né? Meio que você me deve isso. Pra ser muito sincero. Ok, deixa esse avanço aí acontecendo. A gente tá sofrendo aqui, né? Ah, com... Com atrito de forma infinita. Aqui já tá isso aqui em 8%. União Soviética contribuiu 3. Mas esse cara aqui vai ser capitulado por nós. Ah, indústria dispersas. Boa. Consegue descer mais? Até consigo, mas ainda não vale a pena. Vou pegar mais produção aqui. Ah, e você... Eu quero de novo. Vamos lá. Uma aqui. E mais uma aqui. 11 fábricas agora, que é maravilhindo. Já que eu tenho 11 fábricas. Vamos usar essas 11 fábricas pra fazer... Departamento... Ah... De formulário, certo? Me lembro qual que eu preciso, galera. Eu deveria ter olhado antes. A questão diplomática, controlar comércio. Propaganda e aumentar a ideologia. Não parece que eu não me lembro. Na resistência, não era isso. No próprio agente, antes de não sei o que. Tinta invisível, não. Obo de projeto também não era isso. Antipartisão e defesa passiva. Isso aqui era... Em mais de 25%. Confesso que eu não me lembro qual era. Finalidade e tal. Essa melhoria. E aí, galera. Vamos lá. Eu quero... Eu quero inicialmente isso aqui, vai. Vamos começar a melhorar aqui um pouquinho... A nossa... Os nossos agentes. Devendo um real de equipamento ali. Já foi pior. Eu tenho aqui o submarino e ataque para a QDs. Agora meio que nada que me interessa exatamente, né? Tô com livre comércio. Tô com isso aqui. Eu adorarei para a imobilização total, mas por enquanto a gente não consegue. Tranquilo. Vamos só avançando aqui devagarzinho. Obviamente eu sou o maior contribuinte dessa guerra. A União Soviética tá aqui só para me dar um apoio moral. O RCS já ocupou a Polônia Ocidental ali. É nóis. Então vai. Avança aí, hein? Tá avançando pelo... Por que raio de motivo você não tá avançando, cara? Aí você perde território para o outro lá, ó. Porra, meu. Avança aí. Olha lá. Olha aí o que aconteceu. Cavalo, você também avança aqui, ó. Avança aqui. Já corta isso aqui. Aí você já vem aqui para a capital. Pronto. Faça isso aí. Só vai. E aí, Xinjiang capitulou. Significa um pouquinho mais de equipamento para a gente, certo? Novo equipamento de infantaria. Vamos pesquisar isso aqui. E vamos trocar... Pera. Quantas fábricas eu tenho ali? Cinco fábricas, ok. Na verdade, eu vou colocar um novo aqui. Vocês a gente vai fazer aqui. Eu vou desativar aqui e vamos colocar... Pronto. Vamos diminuindo aqui devagarzinho, tá, galera? A gente não vai meter as caras ali, não. Aço. União Soviética. Manda um pouquinho mais de aço aí para mim. É que eu estou pedindo o Hayek, né? Hayek, manda... Ah, União Soviética mesmo, vai. Manda oito aços aí para mim. União Soviética. É nóis. Ah, thank you very much. Eventualmente a gente vai trocar aquilo ali. Deixa só essas indústrias se aquecerem aí, galera. Tuto. Estamos devendo uns dois reais. Verdade. Não nego. Isso aqui está ruim. Verdade, não nego também. Equipamento a gente tem. Capacidade de lidar com o negócio que a gente não tem. Mas o resto a gente tem. Você está onde? Você está aqui, né? Também deveria estar aqui, talvez. Uma dica aí, vai. Acabar na erradicação do negócio aí, porque eu tenho que estar feio. Legal, ok. Deixa eu movimentar... Mover. Beleza, movido. Com sucesso. Estão fazendo a zoeira dele aqui. Quantidade de exército aqui, uau. Ai, piada. Tá bom, peguei aquilo ali. Isso aqui é duas evoluções. Eu quero... Antipartisan não seria ruim, hein? Tudo bem, faz antipartisan, hein? A gente vai usar isso agora. Curto prazo, galera. Não é exatamente o que eu queria aqui, mas tá bom. Deixa eu ajustar isso aqui de novo. Me ajustando. Vamos ver como é que está a contribuição. Irã contribui mais do que tudo aqui. Penso num cara que contribui a nós. Como é que tá esses exércitos aqui? Morrendo. Ai, ai, galera. O exército tá morrendo. De alguma forma, a União Soviética pegou isso aqui, né? Pra ela. De alguma forma. Não entendo exatamente como. Eu consigo avançar aqui, né? Vamos avançar só com esses caras aqui. Vem pra cá. Vem pra cá e pra cá. Por quê? Porque assim a gente vai conseguir fazer com que isso aqui seja nosso. E não exatamente da União Soviética. De alguma forma eu tô perdendo isso aqui, né? Isso aqui tá subindo, mas em teoria eu tô perdendo. Não faz muito sentido. Tudo bem. Os caras, eles estão sem... Sem supply aqui. Por isso que eu aproveitei o momento. Então vocês vão fazer isso aqui e já ataca ali também, por favor. Ah, ainda ficou da União Soviética. Obviamente. Tá bom. Aquilo ali ainda é Xinjiang. Tá avançando ali. A gente vai começar a avançar em cima de Shibay agora. Ah... Uns 80 dias. Isso aqui demora pra caramba. Antipartisan. Pega o antipartisan aí de novo. Como é que tá isso aqui? Ah, pronto. Começou a descer. Legal. De alguma forma ele toma, né? O controle do ataque que eu estava fazendo desde o início. A União Soviética passou pra mim, o que mostra que ela não está muito afim de pegar esses territórios, né? Isso é bom. É bom, na real. Ah, você deixa eu montar aqui. Eles ataquem. Essa direção só vai. Isso aqui já vai me dar um belo esforço aqui. Ok? Doutrina. Legal. Vamos pegar esforço e equipamento agora. Tá indo. Você. A galera garantiu um cancelar a justificativa. Ok? Sem problema, tá, galera? Eu meio que fiz isso aqui só pra ver o que o Reino Unido, o que os aliados iam fazer. Eles meteram a mão mesmo. Bom saber isso desde o início. A galera se juntando à guerra. Ok, ok, ok. E agora eu preciso furar esse bloqueio aqui. Que não tá fácil, exatamente, né? Não tá fácil, exatamente. Tem muito exército aqui. O lado ruim, volto a dizer, né? Que a China, ela movimentou muito exército pra cá. Então ela tá perdendo espaço aqui. Isso é bem ruim, né? Ele tá bem mais avançado do que nós estamos ali de fato. Não vão chegar ali nunca, né? Ah, gás. Consegue. Meu Deus, andar nessas montanhas aqui é, tipo, impossível. Ok, agora ataca aqui. Legal. Ah, a gente tá devendo um ou outro equipamento. Também eles não têm supply, legal. Vai conseguir conectar esse lugar aqui, né? Destruindo com sucesso. Agora é só avançar pra lá. Em particular, eu vou fazer uma outra linha ofensiva aqui. E esses caras, eu meio que quero que eles... Peguem aqui. Aquilo ali acabar. Na hora que acabar, eles vão se movimentar pra cá direto. Legal, né, galera? Legal. Guerra na China agora. Galera, eu vou encerrar esse episódio e... E eu volto no próximo episódio. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.